É uma salmambaiazinha, pequenininha, tá ligado? Redondinha. Tipo... Mas não tava aqui, velho. Vamos rodar e procurar. Quando eu achar, me avisa. Vocês lembram? Tinha um bioma em característica. Não, 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 chat. Não é essa salmambaia aqui, não. Não é essa aqui, não. Essa aqui dropa a salmambaia cacheada. Eu preciso do broto. O broto é de uma anãzinha, pequenininha. Entendeu? Isso aqui é bloco de grama. É isso mesmo. É um broto. Ela é redondinha. Mas eu não me lembro onde tinha. Aqui, ó. É essa aqui, ó. Tá vendo? Broto de salmambaia. Achei. Mas ela é muito especificamente difícil de achar, velho. Não, são as pequenas. Ela é muito específica. Aqui, ó. Tá vendo? Ela se destoa dos outros, ó. Preciso pegar osso aí, meu camarada. Com licença, viu? Videira. Muito chato de achar isso aqui. Bonnie Mil funciona? Não. Ela não cresce muito. Vou levar isso aqui, porque isso aqui dá pra fazer também corante. 20 meses. Obrigado, irmão. Esse mod do Alex Cave é top. Mano, esse bioma aqui é um dos biomas mais bonitos, na minha opinião. Sem meme, porque ele bate uma hora um sol. Fica muito lindo, velho. Ué! What the fuck? Tem a salada aí? Eu tenho aqui, ó. Peguei alguns brotos. Não, eu achei. Mas se liga. Aqui, ó. Faz aí. Dropei quatro. É só atacar nesse bicho aí? É só atacar nele? Ô! Já? De primeira, galera! Quê? Foi de primeira? Não é possível. Irrível. Calma aí. Deixa eu fazer um teste aqui pra ver como é que é. Se me atacar, eu vou... Seu filho da... Olha! Ô, amigão. Seguinte. Como que eu deixo esse bicho parado, meu senhor? Não, não foi, não. Não tô entendendo nada. Acabou minha salada, filho. Fudeu. Acabou a salada. Fudeu. Ué, eu sumo nele. Eu consigo... Eu consigo utilizar as paradas dele. Porém, ele não é... Faz sentido isso? Então, ele tá meio em maconhado, né? Tá doidão, né, velho? Será que tem que dar um porrete nele? Não, mas não é esse porrete, não. É outro. É outro porrete. É outro porrete. É esse aqui, Shakironilda. Esse aqui atordou os bichos. Esse aqui ele fica atordoado. Ele dança o quê, filho? Vai tomar. Olha lá, tá vendo? Ficou atordoado. Ele fica todo atordoado. Mano, ele tá doidão, mané. Mas não é possível. Não é possível, cara. Mano, isso foi uma das danças mais bizarras que eu já vi. De um mob na minha vida. Pô, isso aqui não é possível não, velho. Mano, olha a dança desse dinossauro, mano. Ele mandou um lobogangas saia. Exatamente, velho. Caralho. Mano, que que é isso, velho. Gente, mano. Não dá pra acreditar. Que que é isso, gente? Gente, que bizarro. Que bizarro. Que bizarro, velho. Vamos pegar uns desse, vamos? Pra levar pra lá. Vamos pegar uns desse pra levar pra lá. Só preciso pegar mais samambaia. Tem que pegar mais... Aqui, ó. Tem mais broto aqui, ó. Pega aqui, filho. Vamos ver. Será que eu tenho que dar porrada nele? Não? Será que se eu der... Então, vou tentar levar ele lá pro covil lá. Vamos testar. Olha lá, ele come, mas não fica, não, galera. Então, alguma coisa não tá certa. Bom, pelo menos ele veio. Será que não doma? Ah! Ah! E ele só vem a partir quando o outro morre, né? Ah, vamos lá, então. Vamos lá, botar lá. Vamos lá fazer mais um, então. Matar mais um daquele pra ver se aparece. E traz outro pra cá e deixa aí pra você... Pra vocês usarem, né, mano? Toma a pena, né, mano? Porque eu queria domar, mas aqui ele não sai. Ele é bonito, ele dança. Dá pra deixar um disco com dois dele dançando aqui. Nossa! Dá pra deixar eles dançando aqui, velho. Então! Como assim lança? O quê? Eu tenho. Beleza. Eu tenho isso aqui. Deixa eu ver. Tá, porra! Tem duas... Tem quantas cores? Caralho! Tem quantas cores? Mais um? Pô, filhão. Aí? Aí é foda. Vamos manter esse aqui mesmo. A gente traz um outro e deixa do outro. Isso aqui é pra quê? É. 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 Caralho. Caralho. Esse ficou insano, tá? Esse ficou insano. Vamos lá matar. Vamos lá. Vamos lá matar um... Aqui, ó. Faz aqui o... Você tem craft table aí? Bota a craft table aí. Pra Shakira? Ô, Shakira Onilda. Você já viu. Mas ela já viu, pô. Você nunca viu esse aquele, não? Ah, o boss pra ela. Ah, tá. Vou levar ela lá pra fazer. Beleza. Ô, Shakira Onilda. Vem comigo aqui. Seu EV é uma das coisas mais absurdas na sua vida, viu? Você tem uma arma... É, uma arma... Isso aí bate mesmo? Bate mesmo, né? Fala comigo então. Vem com nós aí. Shakira Onilda é o seguinte. Deixa eu te fazer uma pergunta assim. Você usa óculos, né? Mas você tem uma visão assim muito boa. Você é míope? Entendi, entendi. Digamos que você não consegue nem ver muitas coisas assim pra frente, né? Não? Shakira Onilda, eu te recomendo então limpar bastante o seu óculos aí. Porque você vai ver uma das coisas mais... É... Mais difíceis da sua vida. Entendeu? Vai por mim. Esse boss, ele tem um... Ele tem um poder magnífico, tá ligado? Ele tem um... Ele tá com uma porção chamada... Ant... Tá bom. Ou faz isso, né? Ou faz isso. A gente tem que achar um vulcão aqui pro outro lado que não esteja usado já. Deixa eu achar um vulcão. Um vulcão que a gente não usou ainda. Tira o Shader. Tira o Shader. Chunk 2. 20. Que moleque filho da puta, cara. Na moral, velho. Não tem condição não, velho. Tem Fire Resist aí? Eu vou ter que ir em casa buscar. Acho que 3 minutos. Boa, garoto. Acho que esse aqui a gente não foi ainda, né? Não tem nada quebrado. Esse aqui já foi. Esse aqui já foi, não é? Já tem que procurar outro. Esse aqui a gente já ativou. Esse aqui não vai nascer, não. Tem que procurar outro vulcão. Vamos ver aquele lado lá. Lá de baixo lá. Eu acho que aquele ali também, mas vamos lá. Olha os pedregulhos aí, ó. Olha. Olha. Já também? Já foi também. Esse aqui já foi também. Tem que ser outro. A gente sabe que o daquele ali de trás tem que procurar outro. Vamos indo reto aqui até achar outro. Paca não vai ter outro pra cá, não. Mas vamos embora. Mesmo assim. Pra cá, ver se tem. Que isso? Que susto. Olha. Pra cá tem mais um vulcão. E a gente pra bonique aí. Oh, o T-Rex. Cadê a Shakira Onilda? A Shakira Onilda não quer dar uma o T-Rex pra ela, não? Oh, Shakira Onilda. Você precisa de um porrete e uma... Qual comida? Bife? Não, não. É salada não. É essa carlinha, não é não? Não é essa carlinha não, filho? Ah, tá. Olha. Eu tenho uma salada aqui. Salada, 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 salada. E você vai precisar desse porrete aqui. Você vai dar uma porretada nele e vai dar a salada pra ele. Ele tem que estar na porretada, entendeu? Faz sentido? Faz sentido. E aí você vai domar. É, dá uma pulada pra dar uma porretada, exatamente. Exatamente. Ela errou a porretada. Ela voltando. Ela... 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 Ela voltando... Ela voltando por... Ela voltando... ... Ela voltando... Ela está jogando a salada nele. Ah, se bem que o grupo não pode, né, galera? Aquele grupo ali é embaçado. Para de me atacar! É um detalhe mesmo, velho. Eu esqueci desse pequeno detalhe, tá ligado? Ih! Mano, eu botei o Denis e a Shakira Onelda para... Nossa, velho. Não dá para pagar, pô. Aí é foda. Pegou? Boa! Caralho, agora tem que dar o nome. Tem que dar o nome, tem que dar o nome. Caralho, ó! Shakira Onelda, tem que levar ela em casa, então, agora. Ô, Filho, deixa eu te perguntar. Suponha que eu mandei uma foto de vocês no dinossauro no grupo. Como é que eu apago? Beleza, então eu vou falar que eu vi um dinossauro. Não, não. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Cadê? Pegou a salada? Usou a salada? Boa Ó, agora a gente vai precisar fazer um warpstone pra gente levar lá Pra você dar um... Vou pegar uma nametag Eu vou pegar uma nametag enquanto vocês fazem o warpstone Vou esperar lá no covil A gente volta pra fazer o boss Não tira só o warpstone não Que a gente volta daqui Que tem um vulcão ali na frente Irmão, dá duas uma Cara, mas eu acho assim, sendo bem sincero Eu acho que pra galera da cidade não tem muito a ver não Eu não sei Porque as fantasminhas estavam no bar do Bira O Bira tava vendo, tá todo mundo interagindo, mano É isso que eu tô achando estranho, mano Eu não tava querendo mostrar o Dennis pra ninguém Porém eles tão de costas também, né Não dá pra ver quem é Não dá pra ver quem é Só que mesmo assim, né, mano Sei lá, né Vai saber A gente fica meio assim, né, mano É... Nametag Onde eu tinha nametag, galera? Eu lembro que eu tinha nametag em algum lugar, mano Dropava nametag Mas na dúvida se perguntarem Eu falo que isso é tudo dinossauro Não tá carregando, ó Tá vendo que não carregou Não funcionou, não Tem dois baú Tem dois baú Carregou um ovo Mas pode ter sido um ovo naquela hora Não sei Calma, gente Calma Tô pegando nametag Puta merda Cadê as nametag dessa vida, velho? Levaram todas as nametag Deixa eu ver aqui Ah, eu não tinha visto aqui, né É, um lugar Super secreto Ah, tá em português, pô Aqui, ó Você precisa dar um nome, ó Shakira Onilda Levou lá pro covil já? Vamos lá no covil, então Ah, tá no dos nossos Vamos nos nossos, então Beleza Só precisa de uma nametag Agora Não quebra o app não, filho Porque tem que voltar lá Ela tem que dar um nome Puta que eu parei, ó Filho Falei, ó Vamos ver o nome que ela vai dar, mano Que nome vocês acham que ela vai dar? Obrigado, Medusa Obrigado, Inquil Augusto Shakira Onildo Claudinho Claudinho Fala, filho Te deu vontade de quê, filho? Te deu vontade de ter um celular? Por quê, filho? Não, pode ter um celular aí, pô Um celular? Não, pode aí, ó O Denis, ele te dá um celular aí O Shakira Onildo Mano, o que que ele tá fazendo? O nome dela é Shakira? Não, eu que botei o Shakira Onildo aqui Pra chamar ela de alguma coisa Me hackearam Exatamente Me hackearam, me hackearam Mas assim Tá tudo tranquilo Não, não tô entrando em site nenhum não, pô Tá maluco Vamos voltar de onde a gente parou lá, pô Vamos voltar de onde a gente parou Pra gente trazer outro lá Pelo amor de Deus Não, não, não Voltemos Voltemos Pelo amor de Deus, pô Vamos pra esse lado aqui Esse lado aqui a gente não foi Pô, tá meia foda, né, mano? Como é que o celular não apaga a mensagem? Pô, aí não é culpa minha Tá ligado? Se o celular não apaga a mensagem Não é culpa minha, pô Aí é problema do celular Mas assim Falando sério mesmo O celular mesmo a gente tá usando Porque ele não interfere muito em nada, tá ligado? É uma funcionalidade legal do servidor Entendeu? Então eu acho que é suave, pô Acho não Certeza, né? Esse aqui foi o que a gente foi? Meu Deus O cara é certinho Tá, não foi esse Porque tem placa do Dennis Vamos olhando pra cá Vamos olhando pra cá, Chifranelo É porque é a primeira versão do celular As próximas vão dar pra pagar Então, exatamente, pô Eu falei de sacanagem aqui Mas, mano, esse sistema aqui De celular no Minecraft É uma coisa muito foda, mano Tá louco, velho É uma parada muito maneira, mano É literalmente roleplay, tá ligado? Cadê os vulcão? Meu Deus Salve, Gabi Peixe Meu Deus Ô, cacete Pra cima O boss é um pro caverna dos dinos? Mentira Eu já matei dois boys aqui A gente pegou dois A gente tem dois É... A gente matou três, na real Não foi dois, não Foram três Caralho Cadê os... Cadê os vulcão? Opa Aquele lá Vamos lá Vamos tentar nele Esse aqui Esse aqui vai dar Esse aqui é... Esse aqui Esse aqui Certeza que vai dar Nossa, que lag Esqueci de tirar o... O bagulho Que lag, que lag, que lag, que lag Oh Deus é mais Vamos matar sim Esse lagado Tá muito lag, mano Mano do céu Que lag, que lag, que lag, que lag, que lag Pois Nossa senhora Ó E cadê o... Aí você falou que aparece o bicho aqui, filho? É isso? Tipo, a gente mata esse... Nossa, o bagulho foi tenebroso Foi uma experiência... Foi, foi, verdade Não é uma experiência positiva, né? Porque o negócio é meio tenebras, né? Mas É verdade Quando já vê um boy desse aqui É bom até correr, velho Tem que procurar outro agora Eu não sei se ele aparece pela redondeza, é isso? É pela redondeza? Olhar pra cá Ver se acha o outro lá É um lag, mas é um lag aceitável Ele aparece e volta, chat? O que acabou de acontecer? Eu, o Denis e a Shakira Onilda matamos um boy aqui A gente pegou um dinossauro pra Shakira Onilda E... A gente tá matando um outro boy pra levar... É aquele boy que plana o terreno, tá ligado? É um... Não é um boy, é um... Sei lá que porra é aquela Porra, mano Papo reto mesmo Vou usar a capa Verdade E aí E aí